tudo bom riquezas da minha vida filó da sair da terra como assim meu amor a pílula do dia seguinte quem não quer uma pílula assim ó olha só filó mas o que que é isso meu amor deixa eu falar um trem de ser pensa pensa o tanto que o ser humano sofre ó a fila do dia seguinte quem quer quem quer meu amor eu vim aqui para fazer um apelo é filó é como assim existe tantas coisas hoje é pílula do dia seguinte para não engravidar é pílula para isso é pílula para aqui é pílula para mijar é pílula para não sei o que eliminar não sei o que e não inventaram ainda a pílula do dia seguinte é gente a pílula do dia seguinte para que você elimine todas as gorduras que você consumiu gente que tristeza olha só que tragédia eu fui para minha sogra esse final de semana e aí lá tem porco caipira galinha caipira tem lasanha tem panqueca tem pão feita em caixa tem pão de queijo tem bolacha de nato tem tudo tem de tudo e tudo aí você não pode comer nada direito e aí eu como você sabe o que acontece na segunda-feira você fica com o quê com a consciência pesada vocês também são assim chega na segunda-feira todo mundo tá precisando de uma dietinha aí meu amor eu quero ver aí os gênios os gênios não é verdade as pessoas que desenrolam aí que elaboram sei lá como é que fala né que fazem gente faz para nós uma pílula do dia seguinte é para eliminar gordura que a gente acaba de comer aí no outro dia né toma bichinha e aí vai tudo embora olha só a outra ideia que eu tenho também seria muito bom que alguém inventasse uma pílula do dia seguinte para quem tem morroida porque o que eu recebo gente do do céu de e-mail de gente filó da ser da terra me ajuda que eu tô com o botão para fora filó o trem serve tudo para fora do rosnello filó ai gente olha só você aí que são os gênios né os gênios aí inventa uma pílula também gente para botar morroida para dentro de um dia para o outro é porque o povo sofre muito gente do céu fala a verdade o negócio para mim não é fácil você fazer dieta principalmente quando você tá na casa dos outros é só porque às vezes a pessoa acha que você até enjoado né não tá querendo comer mas pensa no tanto de trem bom que tinha lá na minha sogra e aí você tem que ficar se controlando fez curar o que sabe né gente a sogra quando te odeia é capaz da colocar o veneno e aí meu amor a bicha fez de tudo de tudo mas pensa num trem bom que tinha lá e aí chega na segunda-feira meu bem às vezes você fica até doente com depressão que você lembra da tragédia que tu fez aí achar verde aí é suco detox aí é não sei o que corre para academia correr atrás do prejuízo tem tanta gente não é verdade que nem pode comer gente por questão de saúde não pode comer isso não pode comer aquilo a gente fica até com dó tem gente que não tem nem condições de comprar o que comer aí às vezes alguém te dá ali alguma coisa uma coisa tão boa para comer não é verdade e você não pode comer a gente pelo amor de Deus independente de classe social de tudo invente aí um que dê até no postinho pelo SUS um remédio de graça para nós a pílula do dia seguinte para eliminar toda gordura que nós comemos na verdade quem que tá assim na segunda-feira hoje é segunda-feira quem que está assim querendo uma pílula do dia seguinte da gordura tudo que tu comeu meu bem ontem não é verdade no domingo final de semana porque aí tem a que churrasquinho que a picanha não é verdade para quem bebe aquela biritinha né a cervejinha aí a barriguinha já vai dobrando o barril de chope não é verdade aí tu olha para o braço não enxerga como se diz olha para baixo não enxerga nem a lilica repelica né vagina né os homens não enxerga aí os seus pirulitos né enfim vira aquela tragédia a pochete só aumentando não é verdade olha inventem aí gente porque olha eu não posto aqui coisas que eu não aprovo mas se você olha só se liga aí ó abre os orelhos ouvindo se tu arrumar uma pílula boa do dia seguinte que seja natural que elimine a gordura mais para cá porque a filó a fazer propaganda para tu viu vou jogar em todas as minhas redes sociais que a gente ou sofrência ou sofrência a tarde na segunda-feira meu Deus do céu porque a gente pensa em tudo que a gente comeu olha que elas a gente tudo que é bom né tudo que é bom agora lasanha rabado tudo com a rabada feijoada buchada e tudo lasanha franca e pírito gente do céu e a pizza a pizza gente já pizza do domingo a pizza do sábado à noite ou da sexta-feira ai papai maninha com nós manhã com nós porque não é fácil não é verdade olha só às vezes até um piriri na segunda-feira né você fica cagando para as pernas abaixo o rosto velho já não aguenta mais de tanto que tu passa mal de tanto que tu comeu gente mas comer é bom quem que é hipócrita aqui ai eu não acredito quem que é que fala que comer não é bom ah não eu como para não morrer porque eu tenho que comer mas comer não é bom não ah eu não conheci você conhece alguém que fala que come para não morrer que comer não é bom não ah vá como se diz cagar atrás do corguinho não gente comer é bom sim é bom eu tenho muitas pessoas aqui que falam assim para mim filó da sair da terra mas como que eu faço dieta filó eu gosto demais de comer filó ai filó mas comer é bom gente tem gente que gosta de comer não é doce gulosei mas não não tem gente que tem prazer do arroz do feijão só joga uma pimentinha ali uma farinha ó espreme um limãozinho e pronto tá aquele prato maravilhoso né comer caviar essas coisas de caviar não sei o que não gente comer aquele bolinho de fubá com cafezinho preto quentinho não é bom eu tenho sofrido para fazer dieta não é fácil não os 40 anos chegou e aí o metabolismo da gente vai desacelerando e aí a gente tem que cuidar da alimentação e toma chá detox toma suco detox toma não come isso ai gente todo sofrimento só não cai na depressão porque eu não deixo ela me pegar porque não é fácil não então você aí meu amor invente a pílula do dia seguinte para eliminar o que a gente come que olha bem vente natural para não fazer mal para a gente aí para não ter contra indicação para todo mundo tudo todo mundo poder tomar aí eu vou aprovar a gente eu tinha que vir aqui hoje esse segunda-feira fazer esse apelo processo que tá difícil eu fui no mea só que falei mea só que eu vou voltar aqui daqui uns dois três meses porque olha não é fácil gente Jesus não é verdade aí eu também tô te pedindo aqui um apelo invente uma pílula natural aí para morroida porque olha tantos homens quantas mulheres mulheres tem falar que lá do céu meu botão tá precisando de ajuda ajuda gente porque aí quem sofre com dor ou tem rosnele alguma coisa para fora sofre mesmo viu eu tenho recebido vários relatos aqui vários e-mails e olha o que tem de gente que o botão cafrou e para fora não é fácil vamos ajudar gente vamos ajudar que a gente tem que ser unido unido gostar amar um a outro vamos ajudar ajudar então você aí ou às vezes ó quem conhece deixa aqui ó deixa aqui nos comentários gente e ó mete o joinha nesse vídeo aí compartilhe porque quem sabe alguém não inventa não é verdade ou se já tem uma pílula do dia seguinte que elimina as gorduras conta aqui nos comentários que eu vou correr atrás vou estocar aqui em casa vou desocupar um cômodo só para pôr essa pílula tá bom e dá também quem tem morroida você sabe de uma pílula aqui já é mágico você toma fila o botão entra para dentro deixa aqui fala aqui nos comentários e ó enche de joinha e compartilhe gente vamos ajudar a eliminar gordura e botar o botão para dentro porque olha não tá fácil então invente aí ó hello os gêmeos aí dos medicamentos né de preferência naturais invente a pílula do dia seguinte né que a gente come elimina tudo que come e invente também a pílula da hemorróida para botar o rosnele para dentro para fora o botão para fora olha só quem tem sabe eu não tenho mas eu ouço muitas reclamações e olha eu tenho tentado ajudar mas não é fácil não é verdade mete joinha não se inscreveu ainda se inscreva zinha ative o sininho compartilhe amor aqui a gente é amigo de verdade vim aqui hoje fazer um apelo para tu porque olha gordura sobrando e o botão para fora não é fácil não não é verdade olha só amanhã cedinho tem vídeo maravilhoso para você corre às seis da manhã e à noite a gente tem aparecido para se divertir e compartilhar tudo e de bom de um o cheiro da filó eu amo seja mais a conta vai